Senhor líder da bancada, Vossa Excelência, já ocorreu aqui as mesmas circunstâncias de que eu via minha equipe parlatória e alguém que é cheia de uma Vossa Excelência pela questão de ordem, pela ordem, e fiquei ali esperando. É lamentável dizer a Vossa Excelência que faltou habilidade, que Vossa Excelência poderia dizer muito bem, que era para a avaliadora terminar aqui o pronunciamento. Ó, pedi a avaliadora aqui, anadada, para eu falar um minuto ou dois. Porque quando Vossa Excelência ou alguém toca em nome do colega, o direito de resposta é de mesmo deverá ser imediato. Por quê, meu presidente? Porque senão tira o neto da coisa. A sequência E Vossa Excelência É a segunda vez que faz ele. Eu queria dizer a Vossa Excelência o seguinte, quando eu disse que a prefeita era mulher que copia e a Vossa Excelência me copia, eu quis me referir a vocês, porque a Vossa Excelência ainda tem o desvio de função, conforme a Vossa Excelência confessou em uma das emissoras de nosso município. Por quê? Por quê? Porque a casa tem cinco veículos. Acessor para avaliar não pode ser motorista, mesmo que ele seja imediato. Mas eu não gosto. É a mesma coisa. E faz ponto mesmo, Vossa Excelência diz que a Câmara só tem motorista, continua mesmo na contra-alte, e a Câmara dispõe de cinco veículos. ou seja, se só tem um autorista deveria ter só um veículo corretivo não pode destacar para tratar o afetor parlamentar e botar para sair por aí dirigindo quando eu impedi a parte era para te dizer isso mas quero pedir desculpa a vossa excelência porque dentro desse alívio que vossa excelência é o nome de Palmafa é um cidadão que mantém seus compromissos e quando fala não volta atrás porque eu tenho aqui nesse relobre um dos motoristas que vossa excelência me mandou para fazer viagens suas que eu vim aqui no México fazer viagens para diversos localidades da Bahia não paga o almoço e não paga a hora extra do assessor que faz o exercício de motorista e na maioria das vezes esse assessor parlamentar que está em direção de função vossa excelência vossa excelência comunga com o clã de regularidade que está dirigindo a ele no meio de fazer escala dele para percorrer o estado e no meio de fazer escala dele e no meio de fazer escala dele e no meio de motorista que não é agora vale vossa excelência o cidadão tem 30 horas de serviço como tem aqui conforme a coisa de pagamento vossa excelência 30 horas de serviço aí faz 5 da manhã chega 5, 6 da tarde não é motorista não tem gratificação de função como é na prefeitura e recebe e recebe de um tipo de real se vossa excelência quiser eu vou dar chefe que vossa excelência não é a culpa vossa excelência foi tá foi investidinha investidinha quer dizer eu vou aí eu vou dar com o peto e vossa excelência no final com o pedido mas mas Mas, outra coisa que eu queria te dizer também, mesmo vossa excelência sendo o presidente dessa casa, o coordenador do Serviço dos Trabalhos, não dá o direito a vossa excelência a fazer o que fez. Ele interrompeu minha roda, derrupeu a fala que ele estava aqui no parlatório, falou ao meu prazer, e para o conflito da legalidade da coisa, vossa excelência falou na mesa com o presidente. Deveria investir, pedir à vereadora Flávia que assumia a minha cadeira e vossa excelência aqui para o parlatório, para me dar o direito também de contrariar, de vestir o que vossa excelência a fez, por vida de fundir. Então, eu acho que seria, para bom grado, para qualquer coisa, para o mais retiro, a gente começar a entender, porque quem vem daqui, vem a assistir o espetáculo do pronunciamento do vereador, vem a assistir a eliminação dos seus verdadeiros representantes. para melhorias da finalizar e para melhorias da cidade, para no bom traseura, vem a participar do Bolsonaro�도folkense ditado Para melhorias da direção para melhorias da cidade, para o ponto a adaça, quando ele tá vivo ali mesmo, a questão começou por causa da punição dos motoristas, quando eu disse que que deveria ser oyun está, era gol, mas ocorriu dizendo que ela que deu lugar, ela que não pagou, ela que fez motorista?" e não vai, porque quando ela vai para o Valor, vai para a Brasília, mesmo com perigo que não tem nenhum trabalho necessário para a Brasília, os deputados, a maioria, o saído, que perderam, não tem mais dinheiro para não ir para colocar, nem nada lá para conseguir, ela vai para a Brasília, a diária dela está garantida, mas o êxito do trabalhador que movimenta a educação no município, não paga, deveria fugir, era tudo o que você já estava no mundo, mas agitivo, eu fiz uma opção de apoio aos trabalhadores, aos dois motoristas, que foram bonitos, porque a Brasília, ela passou o motorista de boca, me der a cara, isso é constrangimento, para o professor Valor, que tem 15, 20 anos de vida, que tem uma comútil e bata na Brasília, porque ela não tem, ela não tem, como pessoa pode ser, agora com o jeitura, eu tenho uma comútil e bata na Brasília, ela não tem, aí eu pedi uma comútil e bata na Brasília, o que ela se negou, para não contrariar ela, porque eu entendo, perfeitamente, faria também a mesma coisa, todos os dois, os vereadores da final, irei entregar essa noção de apoio, a mesma diretora atracada, para encaminhar, a executiva, a encaminhar a executiva, porque eu acho que os poderes têm que se respeitar e os vereadores também têm que se respeitar, eu não gostei do que a vossa excelência vem com o meio assim como a gente fez, a vossa excelência vem me respeitar como cidadão, com toda essa sessão, vossa excelência, eu vou concluir, mas o que mais é de tudo, a vossa excelência tem que me respeitar como cidadão, como vereador e seu comútil, a vossa excelência vem me respeitar como cidadão, você tem que me respeitar, eu repito muitas vezes, talvez seja que eu não deixo falar, talvez seja que eu gostei do que a vossa excelência, a gente falar e a gente não dá tempo, mas aqui no parlamento, tem que ser diferente, que a gente tem que todo mundo, não deixe de comungar com a verdade e falar a verdade, não diz respeito a um extrato, que às vezes eu peito, é dentro do meu raciocínio lógico, dentro da veracidade dos caras, e vossa excelência não deixou falar, só falou e não deixou falar, para não ter uma trinta maior nesse direito, e vossa excelência cometeu o ato, concluiu a excelência, então vamos recuperar uma operação do seu filho, então vossa excelência pelo que esqueceu, de mandar conseguir manhar, mas a torre do evidência, para que não aconteça a terceira vez. Então obrigado, está a disposição, obrigado.